Se fosse eu Não faria as coisas que esse cara faz Andava na linha, te curtia, mas A prioridade era só você Se fosse eu Faria questão de andar de mãos dadas Pra fazer inveja na rapaziada Me orgulhava tanto de te merecer Se fosse eu Minha alegria era te alegrar Não tinha tristeza nesse seu olhar Me virava em dois pra te fazer sorrir Se fosse eu Contava os segundos pro fim de semana Te levava numa balada bacana Pra ficar juntinhos, pra se divertir Se fosse eu Pensa direito Respira fundo Vou fazer de você a mulher mais feliz do mundo Pensa direito Fica comigo Meu amor é muito grande pra ser só Seu amigo Se fosse eu Minha alegria era te alegrar Não tinha tristeza no mundo Não tinha tristeza nesse seu olhar Não tinha tristeza nesse seu olhar Me virava em dois pra te fazer sorrir Se fosse eu Se fosse eu Contava os segundos pro fim de semana Te levava numa balada bacana Pra ficar juntinhos Pra ficar juntinhos Pra ficar juntinhos, pra se divertir Se fosse eu Se fosse eu Pensa direito Respira fundo Vou fazer de você a mulher mais feliz do mundo Pensa direito Fica comigo Fica comigo Meu amor é muito grande pra ser só Seu amigo Pensa direito Pensa direito Respira fundo Vou fazer de você a mulher mais feliz do mundo Pensa direito Fica comigo Fica comigo Meu amor é muito grande pra ser só Seu amigo 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 Seu amigo